Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento do Economista. Estou aqui com o meu colega José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. José Márcio, eu vi que a semana teve muita divulgação de números importantes da economia. Teve o IPCA de fevereiro, ele veio um pouquinho mais alto do que o de janeiro, mas ele ainda está abaixo da meta. E a meta esse ano ainda é menor, que é de 4,25. Em 12 meses está abaixo disso. Teve produção industrial, que também veio mais fraca. Começa muita gente a falar que está na hora de cortar o juro, que hoje tem 6,5%, nível mínimo e recorde, pelo menos na época do plano real, que a gente contou de lá para cá. E está na hora, então, de baixar o juro ou não? Olha, quer dizer, realmente os dados vieram, os dados de inflação, ao contrário, vieram um pouquinho pior, aparentemente, mas concretamente não. Porque se você olhar o núcleo e você olhar a inflação de serviços, todos os dois estão super bem comportados. O dado inteiro, o dado cheio, vem um pouco pior, porque você teve realmente o preço de alimento, basicamente, que é um problema conjuntural, que tem a ver com sazonalidade, janeiro chove muito, a hortarista fica cara, etc. Então, não é um problema. A inflação, claramente, no Brasil deixou de ser um problema. Minha avaliação é que isso é estrutural e nós vamos continuar até o fundo bastante tranquilo lá na frente. Os dados de produção industriária vieram fracos, bem mais fracos do que o esperado, o que significa que a economia está crescendo menos do que as pessoas estavam esperando. E os dados de venda no Vallejo vieram fortes, está certo? Um pouquinho mais fortes do que o esperado, nada muito excepcional, mas um pouquinho mais fortes. Isso significa o seguinte, que provavelmente a economia vai crescer menos do que as pessoas estão esperando. Esse é o sinal do começo do ano, está certo? Quer dizer, a economia deverá crescer. Nós, por exemplo, estamos com a previsão de 3% de crescimento. Eu acho que, eventualmente, a gente vai ter que diminuir um pouquinho essa previsão. Aí a pergunta, por que não reduzir juros? Será que ele está na hora de reduzir juros? O nosso cenário, quer dizer, é um cenário que avalia que o Banco Central vai poder, sim, reduzir juros, mas quando a reforma da Previdência for aprovada ou quando ficar claro que a reforma da Previdência vai ser aprovada. Por quê? Porque o problema é o seguinte, o que segura, o que importa do ponto de vista do nível de atividade é a taxa de juros longa. O que é a taxa de juros longa? A taxa de juros longa é a taxa de juros dos títulos do governo que vão vencer daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos e etc. Essas que são as taxas de juros longas. Essa taxa de juros, o Banco Central tem pouco controle sobre ela. O Banco Central tem controle sobre a Selic. A Selic é a taxa de juros curtinha dos títulos que vencem no dia a dia, amanhã, depois de amanhã, e assim por diante. Essa é a taxa de juros que o Banco Central controla, que é a Selic. Reduzir essa taxa de juros agora não vai afetar a taxa de juros longa, a não ser que a expectativa de aprovação da reforma da Previdência aumente. Quem determina a taxa de juros longa é o mercado. E aí é a expectativa, o otimismo, a falta dele. E o que acontece? O que fez com que a taxa de juros longa caísse ao longo dos últimos dois anos foi a PEC do teto do gasto. Foi a aprovação da proposta de meia constitucional que criou um teto para o crescimento do gasto público. Foi a partir daí que as taxas longas caíram. Elas saíram de 20% ao ano para 9% ao ano, em média, em pouco mais de seis meses ao longo da discussão dessa proposta de emenda constitucional. Da emenda constitucional que virou a emenda constitucional em 1995. Então, é melhor esperar. Porque o pontozinho, se você não aprovar uma reforma da Previdência, o teto do gasto não é sustentável. Então, as taxas longas vão reagir para cima, independentemente do que o Banco Central fizer com a Selic. E o problema é que se o Banco Central abaixa a Selic e as taxas longas sobem, o Banco Central perde credibilidade. E perder credibilidade é muito ruim para fazer política monetária. Então, é melhor esperar um pouquinho, ficar mais claro que a reforma da Previdência vai ser aprovada e aí, então, reduzir a taxa de juros. A nossa expectativa hoje é que a Selic deve fechar o ano em 6%. Mas, novamente, se é verdade que a economia vai crescer menos do que a gente está esperando e se é verdade que existe uma expectativa de que a reforma da Previdência vai ser aprovada até, no máximo, agosto, é bem possível que a Selic acabe ainda menor e mais baixo do que os 6% que a gente está prevendo. Falando em juros e possibilidade de queda de juros e toda essa discussão, essa semana a gente também teve a posse do novo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Semana que vem já tem decisão. Queria que você falasse um pouquinho da expectativa para o Roberto Campos e se o fato da reunião ser tão pertinho aí é mais uma coisa para ela não ter essa redução, né? Porque ele mal chegou, mal se enturmou ali, né? O que você acha? É, acho pouco provável. Na verdade, se você olhar a comunicação do Banco Central nos últimos meses, ela está sugerindo que vai manter a taxa de juros constante durante algum tempo ainda. Uma parte grande da diretoria que vai ficar, não vai ser mudada, o Carviana, o Tiago, esses diretores vão permanecer no Banco Central. Então, você vai mudar o presidente, mas uma parte importante da diretoria vai permanecer, significa que você deve esperar uma certa continuidade na política que vinha sendo adotada. A nossa expectativa é que se mantenha a Selic em 6,5% nesse momento por causa da reforma da Previdência e por causa disso. Porque você também tem uma continuidade na política monetária que é uma coisa muito boa, apesar de você ter mudado o presidente. Agora, uma outra coisa que eu queria tocar com você, porque, não sei se você de casa sabe, mas o Zé Março participou muito da discussão da reforma da Previdência do governo Temer e você conversava muito com os políticos, conversava muito com os deputados, sabe mais ou menos, apesar de ter tido uma grande renovação, você sabe como é que funciona a máquina. O que está acontecendo agora? Agora, numa entrevista que o ministro Paulo Guedes deu para o Estado de São Paulo no domingo, ele citou também que o governo quer mandar para o Congresso a PEC do Pacto Federativo, que desvincularia as receitas. Ouvimos a discussão durante a semana se isso ajuda ou atrapalha a reforma da Previdência, ter duas PECs ao mesmo tempo. Você que conhece aí os bastidores de Brasília, você acha que ajuda ou atrapalha? Olha, é claro o seguinte, que se ele mandar a proposta de emenda constitucional pela Câmara, porque o problema é o seguinte, o Executivo só pode mandar uma reforma de emenda constitucional para a Câmara dos Deputados, tem que começar a tramitação na Câmara dos Deputados. Para começar a tramitação pelo Senado, como falou o ministro da Economia, que é o Paulo, para começar pelo Senado, um senador é que tem que apresentar a proposta de emenda constitucional. O Executivo não pode mandar para o Senado pela Constituição, o Executivo não pode mandar, através do Senado, uma proposta de emenda constitucional. Então, qual é a ideia? Segundo eu entendi, a ideia é a seguinte, o Executivo vai fazer uma proposta de emenda constitucional de desvinculação dos gastos, vai entregar para um senador aliado e este senador vai apresentar a proposta, precisa lá de um número de senadores para assinar, se eu não me engano são 17, mas não importa, ele conseguiria e apresentaria essa proposta. Então, desse ponto de vista, você teria uma discussão de emenda constitucional no Senado e uma outra discussão na Câmara, na Câmara a PEC da Previdência e no Senado a PEC da desvinculação, a PEC do Pacto Federativo, como chamou o Paulo. Então, seriam duas coisas diferentes. Desse ponto de vista, eu acho que não existe nenhum encavalamento, porque enquanto a Câmara está discutindo a Previdência, o Senado não está discutindo nada. Então, ele pode perfeitamente discutir o Pacto Federativo, acho que seriam duas coisas caminhando paralelas, não tem nenhum problema. Qual é o problema? O problema é o seguinte, essa proposta de emenda constitucional que desvincula os gastos, está certo? É uma proposta que vai ter muita resistência de um certo grupo de deputados e senadores, deputados ligados à saúde, educação, pessoas, principalmente o que a gente chama de bancada sanitarista, está certo? A bancada da educação, você tem um conjunto de deputados que são financiados por empresas que têm renúncias fiscais, está certo? Então, esses parlamentares vão votar contra a PEC do Pacto Federativo e vão se sentir forçados, talvez, a votar também contra a Previdência, está certo? A pergunta é, esses caras são muita gente? O problema é o seguinte, esses caras já vão votar contra a Previdência, está certo? Porque esses são pessoas em geral ligadas ao funcionário público, são pessoas que já vão se sentir prejudicadas pela PEC da Previdência e, consequentemente, já existe uma tendência para a maior parte desses parlamentares votarem contra a Previdência. Em compensação, a proposta do Pacto Federativo vai desvincular uma série de receitas do governo federal dos estados e dos municípios, o que vai favorecer muito a administração do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos. Isso vai ajudar a aprovar a reforma da Previdência. Uma série de deputados que dependem dos seus governadores, são influenciados pelos seus governadores, pelos prefeitos e etc., vão começar a aceitar votar a Previdência para poder votar também, aprovar a PEC do Pacto Federativo. Então, existem aí ganhos e perdas. Tem que fazer a conta. Você tem que estar lá. Eu não estou lá, então, quer dizer, é complicado. Mas tem que fazer a conta. Tem que ter alguém lá no governo para fazer a conta. Na época, o presidente Temer tinha pessoas que estavam exclusivamente dedicadas a fazer a conta de quantos deputados iam perder e quantos iam ganhar em cada proposta. E isso é o que fez com que o presidente continuasse a aprovar uma série de reformas ao longo dos dois anos e meio de governo. Então, tem que ter alguém para fazer a conta. Mas o projeto em si você gosta? O projeto em si eu gosto. Eu acho que é importante desvincular. Eu acho que é fundamental. Eu acho que hoje 90% do orçamento é vinculado. Por que a vinculação é ruim? A vinculação é ruim porque ela está ligada à prioridade do passado. A vinculação foi feita há 10, 15 anos atrás e continua até hoje. Ou seja, só para dar um exemplo, hoje a taxa de natalidade é muito menor do que há 15 anos atrás. Isso significa que a gente tem menos criança do que se projetava há 15 anos atrás que ia ter. Isso significa que muito município construiu uma série de escolas que hoje não funcionam porque não tem criança para entrar nas escolas, porque a taxa de natalidade caiu muito ao longo desse período. E, no entanto, você tem lá um dinheiro que é destinado a construir escolas. Então, o prefeito tem que usar aquele dinheiro para construir escolas, que é uma coisa totalmente maior de propósito. Então, para aumentar a eficiência do orçamento público, é muito importante desvincular. Ok, Zé Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Olha, você de casa, muito obrigada também. Vamos ficar de olho aí no andamento da reforma da Previdência. A semana também foi aberta, foi instalada a Comissão de Constituição e Justiça que vai analisar. A gente está de olho nisso todo dia. Outra coisa que eu não posso esquecer, sempre pedir para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações, dá um like, compartilha com seus amigos que querem entender mais o que está acontecendo no Brasil, na economia e na política. É importante a gente ficar de olho e participar dessa discussão. Um beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri